Oi, queridos e queridas! Gente, um patearinho! Que fofo! Será que vocês conseguem ver? Vou embora! Chegou uma caixa tão pesada aqui, mas eu vou deixar para abri-la... Não, eu vou abrir a caixa de litro primeiro e depois eu abro a caixa de papelaria, tá? Então, vamos lá! Tá escrito aqui pesada e tá pesada, gente! Bom, vamos lá! Bom, esse aqui vocês sabem que eu conto direto, né? Nossa, veio tão sujo! Que é o xilitol, que é o adoçante que eu uso. Dessa vez, comprei dois! Ai, que legal! Tava com saudade! Comprei aqui esse livro que eu não tinha, de ficção científica, que é um clássico, né? Solares, do Stanislaw Len, pela editora Aleph. Nós partimos para o cosmos preparados para tudo! Que legal! Olha que lindo, gente! Marcador sem quina! Que lindeza! Diagramação super tranquila! Olha lá, ele é polonês, ó! E é um psicólogo que chega nesse planeta solares. Essa história parece ser muito legal! Outro que eu não tinha, de ficção... Bom, todos aqui são livros que eu não tinha, né? Ah, esse incrível do E.G. Wells, O Homem Invisível, uma edição comentada do clássico Zahar. Eu acho, gente, que esse livro vai ser muito bacana eu ler porque ele trata de uma matemática sobre ética, né? Dizem que... Eu gosto muito dessa frase. Dizem que caráter é aquilo que nós fazemos quando estamos sozinhos. E essa coisa, né? Se pudéssemos ser invisíveis, quem seríamos nós, hum? Gente, o carro da laranja é brincadeira! Não tô nem aí, tá? Vai ser a trilha sonora que tiver. Porque não é possível, gente. É eu ligar essa câmera o carro da laranja. Corre, corre! Da Companhia das Letras Americaná. Tá animado o feriado aqui, viu? Da Chimamanda. Venceu um monte de coisa aqui. Eleito um dos dez melhores livros do ano. Esse vocês que me indicaram aqui no canal. Gente, que mulher lindíssima. E que edição, hein? Ela é uma nigeriana, né? A Chimamanda. E eu não li nada dela. Esse daqui é um livro que eu fiquei curiosa por algum motivo que eu não sei qual é mais. da Ellen Wang, que é uma autora, agora eu me lembrei, ela é uma autora autista. Ela tem síndrome de Asperger. E ela se inspirou na própria condição dela para escrever o livro. Nem a mais exata das ciências é capaz de prever por quem vamos nos apaixonar. Os números do amor. Olha que capa mais linda, gente. Saiu pela editora Paralela. Ela é muito fofa. Eu acho que eu vou amar esse livro. Ah, vocês falaram, falaram e eu fui atrás porque não dei conta. Deixa eu pegar os três aqui. Porque eu comprei... Acho que tem duas séries aqui fantásticas. Uma é essa daqui, que vocês também que me indicaram. O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Gente, que livro, hein? Pela editora Record. Medo da tradução da Record, mas vamos lá. É o único que tinha. Acho que só eles que traduziram essa obra. E aí, os outros. Os outros dois. Excalibur. Esse é o volume 3, né? Aquele que eu mostrei é o volume 1. Gente, que bacana isso daqui. E o 2. O Inimigo de Deus. Essa série se chama As Crônicas de Arthur. Eu adoro essa história, adoro essa temática. Esse livro, alguém comentou aqui comigo que foi uma leitura que fez. Foi maravilhosa. E eu achei tão lindo esse título que eu adquiri. A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira. Uma capa gostosa. Saiu pela editora Globo. Ai, que lindeza, gente. É uma goiana. que hoje mora em São Paulo. Que fala sobre mulheres de uma mesma família. Ah, esse aqui eu tô afim de ler também faz tempo. Da Ludmila Petrushevskaya. Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Histórias e contos de fadas assustadores pela companhia das letras. Eu não aguentei, né? Olha a cara desse gato. A autora de Moscou, onde moro até hoje. E a sua obra tinha sido banida da União Soviética e só foi publicada no fim do regime. Olha a carinha dela. Existe um lado de vida secreto, animal, que floresce teimosamente e é nele que se concentram as coisas detestáveis e hediondas. Foi traduzido direto do russo, viu? Pela Cecília Rosas. Comprei também outro livro dessa mesma autora que eu gosto de ler sempre, no mínimo, mais de um livro do mesmo autor a não ser que eu abomine o autor. Mas eu acho ruim julgar um autor por uma obra só, né? A Menininha do Hotel Metropol. Minha Infância na Rússia Comunista. Também pela Companhia das Letras. Edições fantásticas, viu? Nossa, olha essa daqui. Gente... É o registro da própria infância dela. Olha ela, novinha. Olha ela, novinha. Esse livro... Quando eu assisti a esse filme, eu fiquei tão impactada. Falei, não, eu preciso ler o livro. Foi vencedor do prêmio Pulitzer, da Alice Walker, A Cor Púrpura. E saiu pela editora José Olimpio. Uma diagramação super tranquila. Acredito que seja um romance epistolar, né? Já sei que é triste... Mas daqueles muito tristes e necessários... Esse daqui é um livro que já saiu pela TAG faz muito tempo e eu ainda não era assinante. E eu sou doida para lê-lo. O Alforje... Escrito por essa iraniana chamada... Barrio Inakjavani. Obviamente não é assim que se pronuncia, né, Laura? Obviamente. Que livro bonito, hein? Publicado pela Dublinenses. Desafia você a resolver um mistério envolto em um enigma envolto em um sonho. Que legal! Gente, que edição bonita! Muito bonita! Olha só, gente! Olha os começos de capítulo! Delícia de edição! Nossa, adorei isso aqui. Isso aqui é um livro surpresa. Nem tudo tem que ser seu. De Jami Attenberg. Pela Primavera Editorial. É assim que você escreve um romance muito bom sobre um homem muito ruim. Não sei nada. Capinha dura. Diagramação super tranquila. Gente, que curiosidade. Não sei nem de quem que é esse livro. Quem que é esse autor? Deixa eu ver que literatura que é. Ficção norte-americana. Bom, vai ser surpresa. Eu tenho a poesia completa da Hilda Hust, mas eu não tinha os romances. E eu sou louca pra ler. A Obscena Senhora D. É aquele livro sem quina. Gente, vamos fazer mais livros sem quina? Olha, pequenininho. Você lê rapidinho, hein? Eu achava que eu tinha lido esses livros. Eu não li, gente. Eu li só a poesia dela. Ah, esse daqui. Porque eu adoro essa história. Ganhei do meu pai quando eu era criança. E adorei. Mas eu tava no meio dele quando o meu cachorro comeu. Meu cachorro comeu esse livro. Então, tentarei novamente enquanto eu não tenho um cachorro. Do Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Eu achei tão poético o meu cachorro comer esse livro. Essa publicação pela Penguim. Olha que maravilha. Gente, que medo disso cair. Vai cair não, né? Não, porque a gente é virginiana e arruma direitinho. Esse daqui, uma grande leitora aqui do canal, pediu pra eu ler porque ela quer muito que eu diga a respeito dele. E diz que é um pouco controverso, assim. Da Tati Bernardi, depois a louca sou eu, da Companhia das Letras. Então, eu não quero demorar muito pra lê-lo. Olha a carinha dela. Saiu até uma série, né? Desse livro. Não sei se é uma série ou se é um filme. Na Amazon Prime. Mas eu ainda não o vi, porque eu quero ler primeiro. Então, eu vou mostrar pra vocês a série que eu comprei. Depois dos livros infantis. Opa, esse aqui não é infantil. Esse é o outro, da Ilda Hirst. Gente, essas edições estão tão lindas. O Caderno Rosa, de Lori Lamp. Que delícia de edição, Companhia das Letras. Arrasando. Agora sim, vou mostrar pra você. Não é ainda. Vou mostrar só por último. Gente, eu comprei dois romances desse homem. Não sei porquê, mas eu fiquei muito, muito afim. Ele é sueco, é um escritor sueco. Ele diz que é um tão fenômeno, assim, de vendas. E foi indicado ao Oscar o filme dele, baseado nesse livro. Do Frederick Beckman, Um Homem Chamado Juan. Veio com uma tarjinha aqui, ó. Eu vou tirar. Não é possível, né? Da Alfaguara. Uma história encorajadora e, por vezes, cômica. De afirmação da vida sobre como a gentileza, o amor e a felicidade podem ser encontrados nos lugares mais improváveis. Que edição legal. A cara dele. Já amei ele. Uma cara, sim. Diagramação. Aquela diagramação ótima, impecável, da Alfaguara, né? Que é um selo da Companhia das Letras. Ô, gente. É um homem chamado Ove. E não o An. Aqui tava aparecendo o An, mas é ove. Ove. Que bacana. Deixa eu achar o outro livro dele aqui. Ah, eu acho que o outro vai chegar na outra caixinha. Tem uma caixinha que tá chegando por aí, que depois eu completo nesse unboxing. Ou coloco depois no book haul. Atenção para a série que eu comprei. Guerra dos Tronos. Não sei quando eu vou ler, gente. Mas lerei, 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 lerei. As Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1. Saiu pela Suma. Esse livro aqui eu acho que todo mundo já conhece, né? Gente, que letrinha miúda. Como assim? Como é que eu vou dar conta de ler nessa letra, gente? Olha isso. Uau! Caraca! Será que eu dou conta? Nossa, eu vou pro outro lado aqui. Como que eu vou dar conta, gente? Livro 2. Será que é tudo com essa letrinha aqui? Gente, essa obra é gigantesca, então. A Fúria dos Reis. É tudo assim. Eita, nós. Livro 3. Gente, os livros vão ficando maiores. Quanto que eu vou ler isso, hein? A Tormenta de Espadas. Gente, vou ter que ler com a lupa. Como assim? Suma. A Suma tá fazendo as letras sumirem. Brinca não, gente. Tem mais de 40. Olha só. O Festim dos Corvos. Por que que essa aqui tá escrita Editora Leia? Ó, gente. Olha que loucura. Pois é. Bom, isso aqui é da Editora Leia. E o último é também pela Suma. A Dança dos Dragões. Gente, eu tô impressionada com isso aqui. Gente, quem já leu aí, me diga. Eu tenho que ler? É uma coisa assim, imperdível? Porque eu tô impressionada. Agora essas coisinhas fantásticas. Monstro Rosa, de Olga de Dios. Não dei conta. Uma história para entender a diversidade como elemento enriquecedor da nossa sociedade. Monstro Rosa é um grito de liberdade. Olha lá. Antes de nascer, ele já era diferente dos outros. Gente, esse monstro é a coisa mais fofa do mundo. Ai, que delícia. Como eu cheguei aqui, do Philip Button, saiu pela Brink Book. Gente, que ótimo. Eu acho que é uma origem das espécies para crianças. Gente, que difícil. Essa é a sua biografia não autorizada e resumida. Gente, que ótimo. Ah, que lindeza. E o último dessa caixa é um livro a surpresa que eu não dei conta. Saiu pela Ciranda Cultural e se chama Perigoso, de Tim Warnes. Olha lá. O jacaré, todo cheio de rótulo, gente. Bob é uma topeira que adora etiquetar as coisas. Olha o Bob, gente. Etiquetando tudo. Deve ser um livro fantástico sobre preconceito, né? Lerei e voltarei para contar. Gente, que loucura essa caixa. Mais de 20 minutos. E ainda tem a caixinha. Eu vou fazer o seguinte. Quando chegar a outra caixinha com os livrinhos que faltam, vamos ver se eu consigo incluir aqui. Mas se ficar muito grande, depois eu falo num book haul, tá? Vocês sabem que eu assino essa caixinha da Paper Heart. Edição Natureza. Essa caixinha vem sempre com uma temática a cada mês. E eu acho que essa vai ser a temática que eu mais vou gostar. Olha que coisa linda! Vem uma cartinha e um papelzinho de seda. É muito fofo. Bloquinho de notas. Adesivos muito fofos. Essas wash em tapes que vieram aqui nesse pacotinho. Vamos ver. Ai, que linda, gente. De florzinha, parecendo a camomila. E a abacaxi. Um caderninho pontilhado. Amor. Alfinetes. Uns alfinetinhos coloridos. Porque veio, ó. Ah, veio meio escangalhado. Um quadrinho de cortiça, tá vendo? Com os... Meio escangalhado, não. Só um pouquinho lenhado aqui. Nossa, como é que eles conseguiram mandar isso aqui, gente? De porcelana. É um porta-treco, né? Eu uso pra pôr essas balinhas que vêm junto. E raramente eu chupo uma. Uma... Nossa, que caneta linda! Olha essa caneta, gente. Que linda! E marcador. Que é sempre bom. Marcador? O que que é isso? Gente, é um super marcador. Olha aqui. Gostei muito. Gostei muito. E veio esse daqui embaladinho. O que será que será? É um cheirinho. Perfume pra papel. Vou perfumar meus caderninhos. Ai, que delícia. Que pena que vocês não podem cheirar. De erva doce. Um beijo e até derretente. eu vou atirar meus caderninhos. Depois...